Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal. Hoje vamos aprender proporções e sistemas. Como assim? Existem alguns sistemas que, quando você observar, uma das equações é uma proporção. E tem um jeito de resolver esse sistema usando uma propriedade da proporção. Então, como seria isso? Essa propriedade é a seguinte. A gente vai pegar a proporção, só lembrando, é a igualdade entre duas frações. Então, como é que eu resolveria esse sistema pela propriedade das proporções? Eu botei assim. Então, x sobre y é igual a 5 sobre 3. Pegaria justamente a equação que tem a proporção, ou seja, a igualdade entre frações. E faria isso aqui, esta propriedade aqui. Olha que interessante essa propriedade. Eu vou falar o de cima e o de baixo, certo? Não vou falar o numerador e o denominador do dono. Não. x mais y, x mais y, isso é uma propriedade, ok? Sobre x, ou seja, o de cima e o de baixo sobre o de baixo, é igual... Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, o de cima e o de baixo, 5 mais 3 sobre o 5. Ok, pessoal? E vou fazer agora essa mesma coisa, sendo que sobre o de baixo. Eu somei x mais y sobre x, 5 mais 3 sobre 5. Agora eu vou fazer o contrário. x mais y, vou botar aqui, x mais y sobre... Agora eu vou botar sobre y, sobre y é igual a 5 mais 3, 5 mais 3 sobre quanto? Sobre 3, ok? E isso forma um sistema. E agora, como é que eu vou resolver esse sistema? Aí eu tenho que pensar, olha, que interessante. x mais y e x mais y. x mais y está aqui nessa equação de baixo. x mais y é 32. Então, aqui também é 32. E agora eu vou resolver essa de cima dessa forma. x mais y é 32. Deixa eu botar a resposta direta. 32, x mais y é 32. Sobre, o de baixo é x, é igual a 5 mais 3, 8 sobre 5. Faço o meio pelos extremos. Esse vezes esse, na proporção, é igual a esse vezes esse. 8 vezes x, 8x. Agora, o 5 vezes 32. Vou fazer o 32 vezes 5. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. 160. Passo o 8 dividindo. x é igual a 160. Dividido por 8. x é igual a 20. Olha aí. Achei o x. O objetivo do sistema é achar o x e o y. Agora, vamos pegar a equação de baixo. A equação de baixo vai ficar 32. x mais y é 32. Sobre y é igual a 5 mais 3 dá 8 sobre 3. E aí, faz o meio pelos extremos que eu fiz aqui na outra. 8 vezes y. 8y. 3 vezes 32 dá 96. y é igual a... Passo o 8 dividindo. 96 dividido por 8. Quanto é 96 dividido por 8? Faz aqui no cantinho, rapidinho. 96 dividido por 8. 1 vezes 8, 8. 9 menos 8, 1. Desce o 6. Fica 16. 2 vezes 8, 16. Essa conta da y é igual a 12. Então, achei o x e achei o y. Ok, pessoal? Até a próxima videoaula. Obrigado. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado.